Você que comprou meu todinho todo, rapá! Foi você ou foi aquele cara ali? Foi tu? Toma! Sai daqui, gordinho! Sai daqui, gordinho! Vai pra academia, vai! A gente não quer você, não! Sai daqui! Vamos, vamos, big, big! Força, cara! Um! De novo! Mais um, mais um! Dois! De novo, de novo! Vai! Três! Mesmo! Olha como... Olha como que a gente tá, cara! Pra vocês não se interessarem a mais! Toma aqui, ó! Toma! E hoje a gente vai estar passando de gordo para forte no GTA V, galera! Sim! Se você quer ver essa transformação, fica até o final do vídeo, porque no final você vai se surpreender com essa transformação, porque hoje estamos aqui na casa do Big Big, rapaziada! Sim! O Big Big é um cara que come, eu acho, que muito, porque dá muita fome, cara! A gente tem uma pessoa que tem muita, muita fome! E você pode ver que na nossa casa aqui tem muito, mas muito lanche espalhado! Olha aqui, ó! Tem um lanche aqui em cima da poltrona, tem um pouquinho de lanche aqui em cima da cama, tem uns hambúrguer, uns refrigerantezinhos aqui também, tem mais hambúrguer, mais refrigerante, mais... Mas pera aí! Opa! Opa! Eita, caramba! Nossa, tá pegando fogo o meu bife! Meu bife tá pegando fogo! Vamos virar esse bife aqui! Vira esse bife aqui! Isso! Isso! Bem temperado! Ufa! Conseguimos salvar o bife! Ainda bem que a gente salvou, porque não pode queimar essa carnezinha aqui, não, né? Se você também acha que não pode deixar aqui a comida estragar, já vai deixando já aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo aí com pelo menos um amigo, meu mano! Isso mesmo! Vídeo novo todo dia aqui, meio-dia e 17 horas, demorou? Bom, nosso bife já tá salvo aqui, vamos deixar ele bem temperadinho aí e tudo mais, porque agora eu tô com vontade de tomar um refrigerantezinho. Tem um refrigerantezinho aqui pra mim aqui? Tem um refrigerante... Opa! Valeu! A minha máquina aqui, eu nem coloco dinheiro mais nela, ela já sabe, é só eu falar... Máquina refri! Aí ela já joga um refrigerante, é igual a Alexa pra mim, né? E tudo mais, né? E aqui tem outra também, eu tenho mais uma máquina de refrigerante, hum, outra máquina aqui, aqui já tem os meus... Olha isso, cara! Eu quero um hambúrguer, me dá um hambúrguer aqui, dá um hambúrguer... Hum, 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 que maravilha demais! Mas eu acho que eu tô um pouco enjoado das comidas aqui da minha casa, Eu acho que eu poderia ir comprar outras comidas, né? E tudo mais, porque... Olha aqui, ó, um hambúrguerzinho e tal, mas... Hum, eu acho que eu enjoei do hambúrguer, acho que eu enjoei... Que tal a gente comer alguma coisa mais doce? Será que aqui tem um... Tem um donutzinho aqui? Tem um... Aqui, pronto! Tô comendo uma rosquinha! Tô comendo uma rosquinha, galera, isso! Uma coisa mais doce, uma coisa mais tranquila aqui, né? Que deixa a gente mais agitado, vamos dizer assim... Mas eu ainda tô com fome, vocês acreditam que eu ainda tô com fome? Eu acho que eu vou numa loja aqui, ver se eu consigo comprar alguma coisa, porque eu ainda tô com fome... Deixa eu pegar meu carro aqui... Vamos partir, então, pra uma loja? Geralmente, quando você vai no mercado, o que você costuma comprar? Comenta aí, rapaziada! Deixa aqui nos comentários a hashtag da sua comida favorita! Tipo, a hashtag lasanha, hashtag chocolate, hashtag... Deixa aí, mano, comenta aí qual a sua comida favorita, exatamente! Que eu quero saber aí qual é, se você gosta mais de doce, mais de salgada, enquanto a gente tá indo lá comprá-la... Ô, 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 ô! Ô, rapá! Eu jurava que aquele cara ali era vendedor de sorvete, mas não é não! Eu, particularmente, ainda não sei qual a minha comida favorita ainda, mas eu vou deixar aqui no final do vídeo... A gente tenta descobrir, porque já chegamos aqui na loja e eu quero ver se aqui tem aquele famoso, mas aquele gostoso... Todinho, rapaziada, sim! Você gosta do quê? Ih, agora vai minha treta aí, hein? Todinho ou Nescau? Agora fica a treta! Mas tudo bem! Ô, meu parceiro, tudo bom? Eu tô querendo aí, é... Dez todinho, você tem? E aí, Bigue, Bigue? Hoje não tem todinho, não, cara! Você já acabou com o estoque de tudo! Como é que é? Você tá me dizendo que não tem todinho aqui? Você tá de brincadeira com a minha cara? Como que você me deixa sem todinho? Você tá achando o quê, hein? É isso mesmo, você acabou com o todinho da semana da loja do mês! Agora é só o mês que vem! Chora! Você tá dizendo que não tem mais todinho? Você tá de brincadeira comigo? Qual é? Qual é, Fernandes? Qual é, Fernandes? Hein, Fernandes? Tá falando que não tem mais todinho? Tá maluco? Tá maluco, Fernandes? Tá maluco? Aí, foi você que comprou tudo o meu todinho, né? Foi você que comprou o meu todinho todo, rapaz! Foi você ou foi aquele cara ali? Foi tu? Toma! Não me deixa com fome, não! Não me deixa com fome, não! Eu não gosto de ficar com fome! Quando eu fico com fome, eu fico irritado, velho! Eu fico muito irritado! É melhor nós vir em outra loja aí, porque se a gente ficar com fome, vocês viram o que acontece com nós, entendeu? Vocês viram o que acontece com a gente! A gente não pode ficar com fome! Foi esse cara aqui! Foi você! Foi você que comprou todo o todinho, né? Foi aquele cara ali que comprou todo o todinho ali, galera! Foi ele sim! Mas a gente vai conseguir encontrar, né? Em outra loja, com certeza! Vocês acham que a gente vai conseguir? Eu acho que eu vou! E galera, eu não tô conseguindo achar uma loja pra gente poder comprar um doce pra gente, alguma coisa... Não acredito! Olha o tamanho desses doces aqui, galera! Olha o tamanho desses doces aqui! Será que a gente consegue comer isso daqui? Será que a gente consegue comer esse doce aqui? Já vamos dar um cheirinho aqui, ó! Vamos dar um cheirinho aqui pra ver? Se deve ter pra comer... Peraí, isso daqui... Isso daqui não é doce, não! Isso daqui é plástico! Ah, que raiva! Que raiva! Isso daqui não serve pra mim, não! Isso daqui não serve! Ah, tá de brincadeira, galera! Eu achei que aquilo ali era um doce gigante pra gente poder comer, mas não é um doce, não! Isso daí é somente um plástico que alguma pessoa, muito do mal, colocou ali pra gente! Vamos continuar? E não estamos conseguindo encontrar nada aberto pra gente comer! Nada, nada! Todas as lojas estão fechadas! Todas, todas, todas! E eu tô morrendo de fome, porque eu quero comer... Peraí! Um cara do iFood! É você mesmo! Vai, toma! Tá maluco? É isso! Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Vai, 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 vai! Isso! Vai, vai, vai! Pega, pega, pega! Encontramos! Agora a gente tem muito lanche! Boa, galera! Ufa, ufa! Pegamos lá um refrigerantezinho e tem muito lanche aqui! Hum! Já vamos comer aqui, ó! Já vamos pegar aqui, já escondido aqui, já pra gente poder comer aqui! Hum! Deixa eu já pegar aqui! Hum! Cadê, cadê? Eu quero comer! Quero um refrigerantezinho aqui, gostoso! Não, mas eu quero um lanche, pô! Eu quero um... Nossa! Aleluia! Tamo matando a nossa fome, galera! Agora sim! Tamo matando a nossa fome! Tamo ficando aqui, ó! Perdendo fome e tudo mais, tá vendo? Mas vamos voltar pra nossa casa! Ver se a gente consegue fazer uma parmegianinha agora, né? E tudo mais, né? Porque... Eita! E aí, moças! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu vou até descer aqui, ó! E aí, moças! Vocês aí estão ocupadas? Querem uma carona? Não, carona sua não! Sai daqui, vai, seu gordinho! Vai embora daqui! A gente tá esperando nossos amigos! Que isso, moça! Não precisa falar assim comigo, não, pô! Só tô te oferecendo uma carona aí! Eu só tô... Só tô oferecendo uma carona! Vocês não querem uma caroninha, não? Sai daqui, gordinho! Sai daqui, gordinho! Vai pra academia, vai! A gente não quer você, não! Sai daqui! Nossa... Não precisava fazer isso daí, não! Também eu não vou dividir minha barrinha com vocês, não! Nossa... Não precisava disso, não! Tem certeza que... Ô, moça! Dá pra caber vocês aqui, ó! Tira a caixa aqui, ó! Vocês não querem uma carona, não? Rala! Rala daqui, gordinho! Vai! Sai rolando, né? Caraca, galera! Olha isso, cara! Ô, louco! Desprezou! Desprezou só porque é gordinho! Desprezou! Desprezou! E agora? O que eu vou fazer, pô? Vou voltar! Vou voltar pra casa! Vou voltar e... E vou... É isso! Não tenho o que fazer! Porque... Não tem! Desprezou só porque nós é gordinho! É isso! Na verdade, não! Eu já sei o que a gente vai fazer, manos! Seguinte! Vamos, então, pra uma academia! Será que a gente consegue aí fazer alguns exercícios? Tentar ficar fortão? Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí pra gente me espregar na cara daquelas mulheres que a gente pode mudar e o mundo pode dar volta. Será? E já estamos chegando aqui numa famosa academia que tem aqui perto da praia. Será que a gente vai conseguir se inscrever? Tomara que sim, né? Mas antes, vamos fazer aquela famosa brincadeira? Pra eu saber se você tá assistindo o vídeo até agora, deixe aqui nos comentários a palavra hashtag esqueleto. Coloca aí! A galera não vai nem entender por que a gente tá colocando hashtag esqueleto, mas eu e você que tá assistindo esse vídeo vai saber que é o nosso código, beleza? Porque já chegamos aqui, né? E tudo mais. Opa! Tudo bom aí, meu amigo? Então, eu queria me matricular aí, eu queria começar minhas aulas. Tem como? Então, colega. Até tem como, sacas. Mas vai dar trabalho pra ficar no shape. Ué! Se vai dar trabalho, bora começar então. Aqui, ó. Vou te passar toda a lista. Você pega e vai fazendo aí que eu vou te olhando de longe, hein? Demorou. Demorou então. É isso, galera. Vamos lá. Vamos lá. Eu já vou começar então aqui. Já vou começar como? Já vou começar já com uma coisa, tipo, muito mais, mais, muito difícil já, que já é, hum, me aquecendo. Isso, vamos. Se aquecendo. Se aquece em casa também. Pera, pera que eu já cansei já um pouquinho. Eu já tô um pouquinho cansado. Isso. Vai dando aquela aquecidinha. Isso, isso, isso. Vai aquecendo aí também. Vai aquecendo. Tá bom, tá. Eu já dei uma aquecidinha demais aí. Vamos fazer, sei lá. E que tal a gente tentar fazer um polichinelo? Vai. Isso. Um. Dois. Isso. Três. Boa. Nossa, mas eu já cansei já, velho. Fazendo três. Ah, não, 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 não. Eu acho que se eu ficar... Olha, o cara também tá cansado aqui, ó. Ele também tá cansado. Não é só eu que tô cansado, não. Isso. Vai. Vai. Um. Dois. Uh. Três. É, eu não consigo passar de três, galera. Mas vai conseguir. Manda bastante... Manda bastante like pra gente aí pra poder mandar força aqui pro Big Big, mano. Pro Big Big virar Big Big Ball, mano. O cara é isso. Vamos, Big Big. Força, cara. Tá difícil? Isso. Força. Isso. Muito bom. Muito bom. Isso. Vai indo. Vai indo. Será que a gente não consegue pegar... Opa. Tudo bom, cara? Eu posso me aquecer aqui com você aqui? Isso. Eu vou me aquecendo aqui também porque tá meio difícil aqui. O quê? Os caras ali de trás, eles estão me desafiando a pegar um pouquinho desse peso aí. Tá. Então eu vou... Eu não vou pegar o peso, não. Mas, ó. Eu vou aqui, ó. Vem. 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 Num soquinho aqui, ó. Ai, caramba. Meu braço tá doendo já. Meu braço tá doendo. Não tem uma coisa mais leve, hein, não? Ai. Um. Dois. Três. Quatro. Nossa, é muito difícil. Galera, é muito difícil isso daqui. Nós já estamos cansados já. Olha isso. Já estamos cansados. Vai, Big Big. Coloca a hashtag VaiBigBig aí, tropa. Vamos. Vamos, Big Big. Força, cara. Manda... Ixi, o Big Big não tá aguentando não, coitado. Big Big. Vamos, cara. Vai. Um. De novo. Mais um. Mais um. Dois. De novo. De novo. Vai. Três. Isso. Não, não. Tá difícil, cara. Tá difícil isso daqui? Nós vamos tentar... Ô, professor. Esse negócio aqui, ó. Tá muito... Não tem uma coisinha mais de boa pra fazer, não? Não tem uma coisinha mais tranquila pra fazer, não, pô? Eu mandei você parar. Não mandei você parar. Vai. Dez voltas. Correndo em volta da academia. É o quê, pô? Mas eu não consigo correr, não. Agora, vai. Ah, velho. Não acredito. Galera, então vamos. Dez voltas. Correndo atrás da academia. Ah, não acredito nisso daqui, não. Eu não vou conseguir fazer dez voltas, não, pô. Dez voltas é muita coisa. Ô, professor. Não pode ser só... Só uma só, não? Só uma. Só uma. Vai. Só uma. Só umazinha aí. Dez voltas não tem como, não, pô. Dez voltas eu já vou... Hoje eu vou estar cansado, professor. Ô, professor. Me ajuda aí, velho. Me ajuda aí, pô. Dois mil anos depois. Eu já tô ficando... Eu já tô ficando cansado. Eu não quero mais isso daqui, não. Eu não quero mais, não. Eu não quero. Eu não quero. Ou eu vou falar lá com ele lá, galera. A gente tá muito... Tem gente que tá muito cansado. É que não vai dar certo muito isso daqui, não. Não vai... Ô, professor. Não dá, não. Não dá, não. Eu... Eu desisto. Ah, é? Você vai desistir? Você vai querer que ficou te xingando de novo? Mostre pra eles que você é melhor que isso. Vai. Mostre. Demorou, então. Demorou. Eu vou mostrar do que eu sou capaz, então. Agora eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Duvidaram de mim? Pode duvidar de mim, então. Não adianta eu ficar duvidando, não. Eu vou fazer tudo. Isso, vai. Ó, numa pontinha do pé. Vai, estica. Isso. Uh, uh. Vai. Aqui já manda aqui já um polichinelo também. Isso, polichinelo. Agora já manda aqui já abdominalzinha. Isso, abdominal. Isso, muito bom, muito bom. Isso, já vem aqui já. Aqui, ó. Outra esticadinha de novo. Vai, vai, vai. Galera, manda bastante energia aqui, né? Tô conseguindo. Já na flexão. Puxa na flexão. Já puxa na abdominal. De novo, de novo. Flexão. Uh, uh. Três. Eu tô sentindo, galera. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que tá dando certo aí a nossa força. Eu acho que... Eu acho que... Galera. Galera, vocês estão sentindo? Ai, 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 ai. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo a nossa transformação. A gente vai ficar forte. Ih, agora. Uh. Nossa. A nossa transformação veio. E se liga só, galera. A gente ficou super forte, rapaziada. Isso mesmo. Olha como... Olha como que a gente tá, cara. A gente tá muito, mas muito forte mesmo, galera. Dá um liga nisso daqui, meu. Dá um liga, cara. A gente tá muito forte. A gente tá tão forte que olha... Olha do jeito que a gente anda aqui, ó. Com os braços abertão. Agora a gente faz aqui, ó. A gente faz aqui, ó. Até aqui, ó. Ó, a gente faz várias, ó. Duas e três e mais uma. Boa. Tá achando o quê? Vocês acham que eu não tô forte, não? Eu tô tão forte que eu vou conseguir levantar essa moto. Duvida? Eu sou muito forte. Muito, muito, muito forte que eu consigo levar até uma moto. Eu consigo levar uma moto, galera. Dá um liga nisso aqui, cara. Eu tô levando uma moto nas minhas costas. A gente tem uma força muito, 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 muito forte. Vamos pegar essa moto aqui e vamos jogar ela ali, ó. Alguém já pensou? Não, a gente não vai fazer isso porque a gente ficou forte, mas a gente ainda tem um coração bom. Só que eu ainda consigo fazer várias coisas, ó. Ó o que eu consigo fazer ainda, ó. Aqui, ó. Não, não. Eu quero... Aqui, ó. Flexãozinha. Isso. Vai. Com a moto nas costas. Isso. Isso. Nós é muito forte, cara. Nós é muito forte. Muito. Muito, muito, muito forte mesmo, galera. E aqui, o polichinelozinho aqui, ó. Isso. Muito bom. Muito bom. Deixa eu devolver essa moto aqui pro chão. Porque a minha força, ela é muito bruta mesmo. E olha que tem jeito que a gente anda ainda, galera. A gente anda, tipo, da hora demais. Deixa eu ver aqui. O que que tá rolando aqui em cima? Parece que tá tendo uma festinha, alguma coisa assim do tipo. E tal. Opa, tá rolando até uma festinha. E aí, galera? Tranquilo, pô? Tá rolando uma festinha. E aí, e aí, pessoal? Uau, e aí, e aí? Tudo bom? Tudo bom? Eu vou fazer aqui só uns polichinelos, que agora eu já me acostumei, entendeu? Fazer uns polichinelos. E aí, gatinha? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Oi, gato. Tudo bom? Que isso, hein? Muito forte você. Ah, tá ligado, né? A Nair ficou forte aí. Sabe como é que é, né? Aí, galera, vocês viram? Só foi, né? Ficar fortão que agora as minas... Será que aquelas muetas lá naquele lugar ainda, lá esperando lá os tal amigo delas? Será que estão esperando? Vamos pegar aqui a nossa bizoca aqui e vamos lá ver se elas estão lá naquele lugarzinho. Porque se elas estiverem lá, vocês vão ver o que eu vou arrumar. Já estamos chegando bem aqui. Ó, ó elas ali. Ó elas ali. Ah, vocês estão aqui ainda, né? Vocês estão aqui. E aí, moças, quer uma carona? Que isso? Monto na garupa nós três aí, hein? Ah, agora vocês querem carona, né? Aqui, ó. Aqui pra vocês aqui, ó. Ó, choquezinho. Cada uma de vocês aqui, tá bom? Pra vocês não se interessar a mais. Toma aqui, ó. Toma. Só um choquezinho. Agora espera seus amigos aí, tá? Valeu, tamo junto. Que isso? Tá de brincadeira mesmo, galera? Tá vendo aí? Só foi a gente ficar fortão que elas queriam vir aqui na nossa garupa. Toma um choquezinho aí de leves ali. Daqui a pouco os amigos delas ajudam elas ali, né? Mas vocês viram aí que conseguimos aí ficar aí de gordo para forte, rapaziada. É isso mesmo. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, meu parceiro. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. E não esqueça, mano, de fortalecer aí comentando aquela nossa palavrinha secreta. Beleza, meu parceiro? Tamo junto. Se liga aí no próximo vídeo, que eu já vou estar mandando aí no chat da estreia. E é nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau.